Pode parecer brincadeira de criança, mas o aeromodelismo é uma atividade que agrada pessoas de todas as idades e precisa de muita dedicação para ser praticado. Uma paixão de criança que se transformou em esporte na vida adulta. Na vida eu tive paixão por aviação e nunca tive a oportunidade, porque eu sempre morei aqui em Conquista, desde os meus 10 anos de idade, e Conquista nunca teve uma escola de aviação que eu pudesse realmente realizar o meu sonho integral, ou seja, ser um piloto de verdade. E nesse tempo eu fui conhecendo o aeromodelismo e aí realmente consegui realizar o meu sonho voando aeromodelo. Projetar, desenhar e construir o seu próprio aeromodelo para depois pilotá-lo faz do aeromodelismo muito mais do que um hobby. A sensação de você construir um aeromodelo e você vê-lo voar é uma sensação grande, principalmente no primeiro voo, que é um voo crítico e que às vezes quebra e que você não consegue às vezes nem concluir o voo. E ao acompanhar o avô Gessé, que é um dos primeiros aeromodelistas de Vitória da Conquista, Rafael, de 13 anos de idade, também se rendeu ao esporte. Desde pequeno, 5 anos, sei lá, 4, a gente vem lutando com isso, mexendo com esses negócios aí, montando, vem pra cá, vem ali. Acabei pegando essa paixão com o meu avô e assim foi, até agora estamos aqui todos sábados. Segunda a sexta eu estou lá colado com o meu avô. O aeromodelismo é um esporte que envolve a construção e o voo de modelos em escala reduzida de aeronaves. As competições são divididas em diferentes modalidades. Além de seguir as regras do campeonato, o piloto ainda pode optar pelo voo livre e encantar o público com manobras radicais. As manobras, elas variam muito, né? São manobras que até um avião real não faz, devido ao fato de um aeromodelo ser mais leve e não há nenhum piloto dentro do avião, que não vai sofrer aquela força G tão forte e podendo até desmaiar. Então, no aeromodelo você pode abusar, digamos assim. Você pode fazer aquilo que um avião não poderia, não seria permitido. Os aeromodelos não são brinquedos. Na verdade, eles são bem parecidos com os aviões reais. O Flawless vai explicar pra gente agora como é que eles funcionam. Bom, a gente tem as características de um avião real, por exemplo, nos comandos, comando de profundor, aileron e leme. Quanto ao motor, ele pode ser um motor a combustão ou pode ser um motor elétrico. O aeromodelo é comandado pelo piloto através de um transmissor de radiofrequência. É com o controle em mãos que o aeromodelista faz seu show no céu. Sem esse equipamento é impossível a prática do aeromodelismo. Bom, primeiro o que a gente lembra é que isso aqui é como se fosse o seu painel de controle, como se fosse o painel do avião. Não tem diferença que ele não está dentro do avião. Mas tudo que você faz aqui é transmitido para o avião, de maneira, via radiofrequência, muito rápido. Então, você não percebe esse retardo, né? Muito rápido. E é claro que acidentes acontecem. Nenhum mais experientes pilotos estão livres dos imprevistos. E é justamente isso que faz o piloto sentir uma emoção única a cada decolagem. Como também aumentar as histórias e renderão boas risadas. Eu mesmo derrubei um aeromodelo de um amigo meu aí. Mas foi assim, foi uma fatalidade. Que eu passei pelo sol e me perdi e o avião desceu e esbagaçou todo. Sobrou só o caco. Prejuízo para os dois? Prejuízo para os dois. Fim de semana, os amigos aproveitam para se reunir. E a preferência de muitos é pelos chamados babas. Aquelas partidas de futebol amador. Aqui em Conquista, um grupo uniu a paixão pelo futebol, a consciência social. O futebol é sem dúvida o esporte queridinho dos brasileiros. Desde os jogos profissionais até os babas entre amigos disputados em campos de varda ou em clubes da cidade. E a vitória da conquista não poderia ser diferente. E as características marcantes desses babas são a paixão pelo esporte, a diversão entre amigos e o trabalho social. Entre os amantes do bom e velho futebol está um grupo de amigos do Baba Bradesco, que reúne bancários e seus amigos para momentos de descontração e lazer. O Baba Entre Amigos surgiu no ano de 2006. Um grupo de amigos do Banco Bradesco se juntou para poder se confraternizar aos finais de semana. E criou o Baba Banéb Entre Amigos, que aqui é o clube do Banéb. Com o tempo foi passando, vieram pessoas de outros bancos para poder participar, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, e começaram a se confraternizar aqui com a gente. Entre os membros do Baba está o farmacêutico bioquímico Rodrigo Berbel, que além do lazer, viu no futebol um aliado para ter um estilo de vida mais saudável. Eu fiquei conhecendo através de alguns amigos que falaram dessa turma, que realmente virou uma família. E para minha felicidade também, alguns profissionais do hospital de base ao qual eu pertenço, eu tanto trabalho nos Almatos, quanto no hospital de base de Vitória e Conquista. Sou professor também na área da saúde. Encontrei alguns colegas aqui. Porque esporte realmente gera saúde, confraternização, amizade. A princípio, o Baba era um motivo para reunir os amigos e dividir a paixão em comum pelo futebol. Mas aos poucos, o Baba passou a ter também cunho social. No ano de 2012, a gente percebeu que não é somente juntar, fazer resenha e se confraternizar. A gente percebeu que uma união de pessoas poderia muito bem ajudar a comunidade de alguma forma. Nos anos anteriores, as campanhas tinham como foco a distribuição de alimentos e brinquedos. Porém, esse ano, o objetivo é incentivar a doação de sangue. A gente primeiramente criou um banner, que está sendo divulgado na fanpage da página. E trouxe essa ideia para o Baba, para a gente poder não doar somente o sangue aqui no Baba, mas também fora dele, nos hospitais e aonde estiver precisando. Por isso, o esporte e a contaternização entre amigos tornam-se também importantes aliados na campanha pela vida. Eu, na verdade, sou um dos coordenadores do laboratório, do hospital de base. Mas a gente está ali do lado, o pessoal do banco de sangue. E a gente vê a dificuldade deles em conseguir sangue. Aliás, no país como um todo. Então, por isso que a gente pede, e nós estamos dando esse exemplo, para as pessoas participarem, doarem. Além de não fazer mal algum, a pessoa vai fazer uma bateria de exames. Bem, você assiste agora ao TVE Notícias e depois ao Prosa Cultural. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho